A unidade básica de saúde da família aqui do bairro Canindezinho está passando por algumas reformas. A secretária de saúde, Sline Ramos, vem fazer uma visita para saber como está todo o andamento. Sim, é complicado a gente falar em reforma e unidade básica porque a gente não consegue parar a unidade básica, a gente não consegue transferir a unidade básica para uma outra casa, porque ela tem uma estrutura muito maior do que qualquer casa que a gente possa alugar. E aí, infelizmente, a gente tem que dar manutenção, fazer algumas reformas com tudo funcionando. Então, assim, aqui a gente está na segunda semana de reforma aqui na unidade básica do Canindezinho. Era uma unidade que a gente já tinha feito pequenos reparos, mas nós tínhamos uma grande dificuldade em relação ao piso. Nós tínhamos um piso bem deteriorado, então a gente precisou arrancar todo o piso, precisou ajeitar as paredes. A gente tem aqui no Canindezinho um problema enorme com a questão do salitre. E aí a gente precisou fazer muita coisa com a unidade funcionando. Então, assim, pedir mais uma vez desculpas à população aqui da unidade básica, que frequenta a unidade básica do Canindezinho, pelo transtorno, mas nós estamos fazendo esse transtorno para melhorar o atendimento a todos. Então, hoje a gente já está, basicamente, com 70% do que nós teríamos programado para manutenção. Estamos terminando de colocar o piso. Os serviços, deixar bem claro, não foram paralisados. Então, a gente tem que ter paciência, porque realmente, quando você chega aqui, você vê a obra funcionando, mas a gente não podia parar. Então, a médica continua atendendo, o enfermeiro continua atendendo, a farmácia e o setor de imunização, que é a sala de vacina, a gente teve o maior cuidado de parar pequenos momentos, né? A gente sabe que a população precisa tanto pegar a medicação, como precisa também fazer uso de vacinas. O que a gente pôde fazer a domicílio, a gente predestinou um carro para que o paciente pudesse ficar em casa e não vir para cá, principalmente quem está um pouco mais adoentado. Então, assim, foi o jeito que nós vimos de não parar o serviço e a gente conseguir dar uma melhoria para essa situação, que era uma situação tão complicada a questão desse equipamento aqui, quando se fala de estrutura. Como vocês veem, é uma estrutura muito boa, é um padrão Ministério da Saúde, mas como é uma unidade que tem há mais de 10 anos, e é muito utilizada, né? Diga-se de passagem, a gente precisa realmente várias vezes fazer essa manutenção. Mas, se Deus quiser, no dia 1º de agosto, a gente vai trabalhar aqui com a equipe de manutenção, inclusive durante o feriado, trabalhamos os fins de semana. Se Deus quiser, em 1º de agosto, quando a comunidade já chegar aqui, a gente vai ter já uma unidade toda bem mais estruturada, bem mais, digamos assim, bonita, para acolher de forma melhor a nossa população. Como puderam acompanhar esse posto de saúde, que já tem mais de 8 anos de sua implantação, continua tendo a atenção da gestão municipal para trazer um atendimento assim, mais especificado e bem melhor para a população aqui do bairro. Reportagem de Naldo Pinheiro, retornando para os estúdios.